A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta sobre o aumento de mortes no mundo causadas pela tuberculose. A doença, que é endêmica no Brasil, ganhou força durante a pandemia. Pois é, no Dia Nacional de Combate à Tuberculose, que é hoje, esse ano, a maior preocupação dos médicos é com o diagnóstico tardio, num estágio já avançado. A tuberculose no mundo, hoje, pós-pandêmico, é uma das principais preocupações globais. Isso porque, durante principalmente os três primeiros anos da pandemia, 2020, 2021, 2023, 2021, 2022, os esforços ficaram concentrados em relação à estrutura de saúde. Obviamente, em atender os casos de COVID. Então, milhares ou milhões de casos suspeitos de tuberculose ao redor do mundo não foram devidamente investigados, diagnosticados e tratados. E isso é um grande problema. A tuberculose é uma doença que se instala de forma insidiosa e precisa de uma investigação médica a partir dos primeiros sintomas. Como todo o esforço durante esses primeiros anos da pandemia estava justamente em atender os pacientes por COVID-19, então houve um grande gap, uma grande falta de diagnóstico nesses casos. E quais são as consequências de você não fazer o diagnóstico de tuberculose na fase inicial, quando o paciente tem os primeiros sintomas? O primeiro é que o indivíduo vai adecendo progressivamente e vai fazer um diagnóstico tardio, quando a doença já está mais avançada e quando o risco de óbito é maior, porque a doença acaba se disseminando no pulmão ou em outros órgãos. É por isso que a Organização Mundial de Saúde recentemente alertou sobre o aumento da letalidade no mundo. Então nós estamos com mais de 20, 25% de óbitos em relação ao número de pacientes diagnosticados, porque justamente por conta de todo esse fenômeno que acompanhou a pandemia, os diagnósticos de novo todos estão mais tardios. Uma segunda consequência, Al, é a transmissão. Se eu tenho alguma demora, algum atraso no diagnóstico, esse paciente não vai ser tratado e vai, consequentemente, transmitir para mais e mais pessoas. Então veja que isso é um círculo vicioso, uma bola de neve que vem crescendo nos últimos anos e é por isso a preocupação do AMS e de todos os organismos de saúde internacionais. Doutor, quais são os sintomas, os primeiros sinais, os sinais de alerta para avisar que é hora de procurar o médico? A tuberculose tem alguns sintomas iniciais que são parecidos com outras doenças e é por isso que nós temos que ter muito rigor em relação à definição de casos suspeitos. O que é que é um caso suspeito de tuberculose? Principalmente quando se trata de um país com alta endemicidade, a tuberculose é um país endêmico aqui no Brasil, a tuberculose é uma doença endêmica aqui no Brasil. Então todo indivíduo que tenha, toda pessoa que tenha tosse por mais de duas ou três semanas, uma tosse nova, uma tosse que se apresente com um sintoma que não existia, por mais de duas ou três semanas, deve obrigatoriamente procurar serviço médico para avaliar, entre outras possibilidades, averiguar se isso é ou não tuberculose. A tuberculose está presente em todas as camadas sociais, em ricos e próprios, pretos e brancos, em pessoas com mais diferentes identidades de gênero. É lógico que existe uma concentração em populações mais pobres, pessoas privadas de liberdade e outras populações mais vulneráveis, mas ninguém está isento de entrar em contato com o bacilo, com a bactéria causadora da tuberculose e eventualmente adercer. Por isso, há o doce rigor. Outros sintomas que se apresentam, além da tosse contínua por mais de duas ou três semanas, eu já falei que é um grande sinal de alerta, é a febre, que geralmente acontece no período do espertino, no final do dia, uma febre em torno de 38,5, 38,7, nada muito alto, e também perda de peso, emagrecimento. A febre e o emagrecimento podem acontecer, não são obrigatórios, eles geralmente acontecem mais no final da doença, mas veja que a tosse, então, é o principal sinal de alerta, a tosse por mais de duas ou três semanas. Doutor, e o tratamento? O tratamento, hoje em dia, já há bastante tempo, ele é curativo. Eu consigo eliminar, eu consigo erradicar a tuberculose, desde que o diagnóstico seja feito, obviamente, quanto mais precocemente, melhor. O tratamento, ele é feito, atualmente no Brasil, com quatro antibióticos de forma conjunta e tem uma duração em torno de seis meses, depende do caso um pouco mais, mas, geralmente, seis meses, ele é curativo, a pessoa elimina a tuberculose. E logo nas primeiras semanas ou meses de tratamento, a pessoa deixa de transmitir. Então, veja que importante é o diagnóstico precoce da tuberculose, coisa que nós estamos alertando constantemente, para que, primeiro, o indivíduo não evolua para as formas graves, e, segundo, deixe de transmitir, desde que seja feito o diagnóstico, o tratamento o mais rápido possível.